O que me faz entender que às vezes dentro dos problemas estão as promessas, dentro das adversidades estão os propósitos, dentro das dificuldades estão as promessas. Eu não consigo enxergar porque os meus olhos estão focados no momento, e o momento é de dificuldade, o momento é de luta, e quando eu olho para aquilo que eu vivo, eu não creio naquilo que Deus prometeu, só que na verdade o momento que eu estou vivendo, ele está preparando a promessa se cumprir sobre a minha vida. Eu estou dizendo que dentro dos problemas estão os propósitos, Deus permite as dificuldades para que as promessas dele se cumpram sobre a nossa casa, para que o processo, a promessa, aquilo que Deus prometeu se materialize, é necessária dificuldade. Como é que eu vou conhecer o Deus que me exalta, se eu não for humilhado? Como é que eu vou conhecer o Deus que abre a porta, se não tiver porta fechada? Como é que eu vou conhecer o Deus que cura, se eu não ficar doente? Como é que eu vou conhecer o Deus que levanta, se eu não cair no chão? Como é que eu vou precisar de um milagre, se não tiver algo impossível? Eu estou dizendo que esse problema faz parte da vida.